Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de problemas bastante sérios aqui, tá? A jornalista, ou na verdade a chefe da jornalista que publicou a operação para o banco que o Lula fez para emprestar um bilhão para a Argentina e barrar o avanço do Milley, lembra? A gente falou sobre isso ontem, um absurdo, um escândalo completo esse empréstimo do Brasil para a Argentina, na verdade empréstimo do CAF, mas a gente já falou sobre tudo isso ontem, né? O ponto central aqui é outro, o ponto central é a chefe dela está sendo extorquida por, entre aspas, hackers que roubaram informações confidenciais de sites do governo. Olha que coisa incrível, imagina agora a seguinte situação, você um cidadão aqui no Brasil, você é obrigado a ter uma conta no Gov.br, né? E muitas informações suas estão ligadas a essa conta no Gov.br. E aí agora o governo tem um enorme banco de dados que ele pode usar contra você para te intimidar. Olha que coisa, hein? Como que a distopia orveliana acabou chegando rapidinho. A chefe da jornalista está sendo ameaçada pelo governo. Eles estão dizendo que é hacker, que não sei o que lá. Vamos entender esse assunto porque isso é extremamente preocupante. Imagina, se estão fazendo isso com uma jornalista, o que o governo não pode fazer com você? Essa notícia foi sugerida por Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no site visãolibertaria.com. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu não vou falar sobre esse caso aqui, não tem porquê, já falei tudo ontem, coisa e tal. Só quero acrescentar um ponto que eu vi gente discutindo que o empréstimo já foi pago. E é verdade, o empréstimo já foi pago. Lembra que eu expliquei no vídeo de ontem que a Argentina precisava de um bilhão para destravar sete bilhões no FMI. Então a Argentina pegou um bilhão, pagou para o FMI, recebeu sete bilhões e repagou para o Banco CAF. Isso não deixa de ser um absurdo, porque isso é uma coisa que arriscou o patrimônio do banco, que é do povo brasileiro, e para uma coisa que não tinha sentido, não é motivo desse banco ajudar a Argentina. Isso é para desenvolvimento regional. Eles usaram dinheiro que era para uma coisa, para ajudar um país a sair do sufoco e para ajudar um candidato, na verdade, para ajudar a política. Então o absurdo aqui é do mesmo jeito, o fato de já terem pago o empréstimo não quer dizer nada em relação ao absurdo que foi isso daqui. Mas enfim, o pior absurdo ainda é o que aconteceu depois. Está aqui na Istoé, matéria inclusive do Estadão Conteúdo, dizendo que jornalista do Estadão é alvo de ataque hacker. Supostamente um ataque hacker. Aqui, a editora executiva de política e chefe da sucursal de Brasília do Estadão, a Andresa Matais, foi alvo de um ataque hacker na noite dessa quarta-feira. A jornalista teve o seu site, sua conta GovBR invadida. Para quem não sabe, já há alguns anos isso, até antes do Bolsonaro isso, o governo brasileiro criou esse portal GovBR, em que você cria uma conta lá e aí tem um monte de coisa associada a você. Por exemplo, eu tenho uma conta lá porque tem o negócio da vacina, comprovar que você vacinou e não sei o que lá. Então tem um monte de situação que você vai nesse GovBR e cria uma conta e pode acessar coisas lá. O mais sério é a questão do imposto de renda. Você pode, através da sua conta do GovBR, acessar suas declarações de imposto de renda dos anos anteriores. Isso é muito útil porque quando você faz a nova declaração do imposto de renda, você precisa trazer informações das declarações anteriores. Antigamente era um inferno, você tinha que ficar guardando papel e coisa e tal. Agora ele já traz para você automático, mas você tem que ter autenticação lá. E com a autenticação você tem acesso a todas as informações que estão lá. Enfim, olha só. Ela diz aqui que os hackers trocaram a senha de acesso da jornalista e exigiram dinheiro para não divulgarem informações do seu imposto de renda. E, bom, isso pode ter sido um hacker externo? Pode. A verdade é que pode. Olha só, isso aqui é um vazamento que aconteceu em 26 de abril de 2021. Está aqui, 3,8 bilhões de registros do GovBR vazados na internet. É um 7-Zip, um arquivo comprimido 7-Zip. Se você quiser comprar aqui, pega justamente o Brasil GovBR aqui, que tem 68 mil registros aqui. Aqui, outro caso aqui. Dessa vez, em 20 de setembro de 2022, vazaram 3 terabytes de dados sensíveis do governo brasileiro, o GovBR. exatamente o site de autenticação do GovBR. Então, estão dizendo aqui que conseguiram informação e coisa e tal. Estavam vendendo essa informação, isso aqui em 2022. Então, repara que tem um histórico de informações vazadas do GovBR. Por isso que eu falo para vocês, a LGPD é uma piada, aquela lei geral de proteção de dados, porque ela protege contra vazamentos de empresas privadas. Mas e os vazamentos de empresa pública, do governo? O governo é que mais vaza informação sua, é o governo. Então, uma piada, é uma peneira o governo em termos de vazamento de informação, e estão vazando, já vazaram duas vezes. E mais recentemente, isso aqui, 1º de outubro de 2023, o cara está vendendo aqui um vazamento na forma de um Shell Admin no site do GovBR. Então, aqui, você consegue entrar no Shell Admin, o cara está vendendo aqui. Se você quiser entrar lá, você vai lá e registra e coisa e tal, e compra essas informações de uso. Então, em tese, pode... E esses três casos aqui são três casos de vazamento que a gente ficou sabendo, que virou notícia, que saiu na internet. Tem muitos outros vazamentos que acontecem e que nem saem na internet. Então, é possível que tenha sido um hacker? É possível, mas não é provável. O mais provável é que tenha sido alguém do governo Lula. É óbvio, porque o governo Lula tem acesso a toda essa infraestrutura do GovBR. Então, é muito mais fácil. Ele não precisa comprar hack de ninguém, não precisa comprar, entrar em contato com esse pessoal, tentar achar um acesso Shell e não sei o que lá. Não, ele já tem todas as informações ali. Ele consegue facilmente roubar essas informações diretamente à equipe que trabalha aqui. Eu trabalhei muitos anos com segurança da informação e um dos pontos, um dos grandes desafios de segurança da informação é justamente você proteger o sistema dos ataques internos. De novo, eu não estou afirmando que é isso porque eu não tenho como afirmar isso. Pode ser um hacker externo? Pode ser um hacker externo. Mas pelas informações que a gente tem aqui, é muito, 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 muito mais provável que tenha sido alguém interno que fez isso. E lógico, com o intuito de intimidar ela. Depois que ela publicou uma matéria que atrapalhou o governo, deixou o governo numa situação ruim, olha que coisa. O banco de dados dela dentro do governo, com as informações pessoais dela, imposto de renda, endereço, não sei o que lá, não sei o que lá, eles estão ameaçando o vazar. E lembra, quando eles falam que estão ameaçando o vazar, você lembra que o governo Lula é ligado a PCC, é ligado ao Comando Vermelho, é ligado a todas as organizações terroristas que tem aí. Entenda o que eles estão ameaçando ela aqui. Entenderam? Perceberam? Exatamente do que ela está sendo ameaçada nesse momento. E repara, eles podem fazer isso com qualquer um. Você provavelmente tem lá sua conta no Gov.br, fez a sua declaração do imposto de renda lá no Gov.br, tem o seu endereço, tem sua localização, tem quanto você ganha, tem um monte de informações sobre você lá. Fez uma matéria que desagradou o Lula, meu amigo? Pois é, olha que coisa orveliana que a gente está passando. Eles estão falando aqui que não que vão investigar, que vão chegar a fundo nisso, porque é um absurdo, que é uma técnica extremista, veementemente a tática extremista e coisa e tal. De novo, é o que eu falo para vocês, eu estou até agora aguardando o pedido de desculpas do pessoal da cartinha da democracia. Todo mundo avisou, Lula não é democrata, mas nem na puta que o pariu. O Lula é um ditador e um amante de ditadores. E olha o que ele está fazendo aqui. Ele está ameaçando uma jornalista que foi contra ele, contra os interesses dele. Ameaçando diretamente, ameaçando a vida dela. Porque é isso que se trata nisso daqui. No final das contas, né? Ah, mas foi um hacker e não sei o que é lá, não sei o que é lá. Vamos ver como é que essa história vai acabar. Mas eu vou te dizer como é que ela vai acabar. Eles não vão descobrir nada. Vão ver que, ah, não teve um problema aqui, a gente não sabe o que aconteceu, e não identificamos o hacking e coisa e tal. E aí, quando derem essa conclusão, você vai saber, foi alguém de dentro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tнения no botão Seja Membro E aí, se inscreva em nosso canal.